E aí gente, será que essa candeia agora vai? Pra onde que essa candeia vai agora, gente? Deixa aí seu comentário aí, ó. Será que nós vamos a algum lugar agora? Eu vou ficar só na patroa aqui. Olha a estação, gente. Agora a candeia vai, né? E aí, vai pra onde, né? Olha a situação, gente. Olha. Isso aqui é candeia do Jamari. Né? Que maravilha disso aqui. Vamos. Pisar aqui nesse barro aqui. Essa é a prefeitura de candeia do Jamari que fez isso aqui tudo.